Olha só, ontem a gente mostrou aqui no Balanço Geral uma reportagem sobre a situação da BR-116. Você tá lembrado? O trecho da rodovia no bairro Vila Isen, em Governador Valadares. É, isso aí, isso é o trecho que tá caótico, né? É porque a margem aí da rodovia tá até ali na cabeceira da ponte, perto daquela unidade da Polícia Militar, ali tá... Olha só, olha só, coitado do meu cinegrafista, passou, fundou o carro dele ali, né? É, eu fiquei perguntando aqui se a pessoa passa de moto ali. É, a gente mostrou aqui ontem, ouvimos lá os comerciantes, né? Tanto os moradores quanto quem passa pelo local, eles reclamam da precariedade, né? Seja antes ou durante o período chuvoso, né? Porque agora, quando tá com chuva, a gente sabe da dificuldade que é fazer uma intervenção. Não havia, né? É, a gente também não é desinteligente. Com chuva, o material não vai fixar. Ah, ok, mas tem que ter uma providência, né? Pois é, logo depois que a matéria foi pro ar aqui, ó, a Eco Rio Minas, a imagem aí, ó. A Eco Rio Minas, concessionária que administra parte da rodovia, entrou em contato com a produção da TV Leste e informou que uma equipe estava a caminho no local, né? Mesmo não tendo assumido a responsabilidade, a empresa então resolveu o problema. É, a questão da responsabilidade é o seguinte, eu até coloquei três cadeiras aqui ontem, né? Porque os moradores reclamam, aí a nossa produção falou com o DENIT, que é o órgão responsável, né? O DENIT disse que quando a rodovia é pedagiada, usou essa expressão, é a concessionária que é responsável. Então a nossa equipe conversou com a Eco Rio Minas, que por sua vez transmitiu a responsabilidade, né? Se eximiu e passou pro executivo municipal, que é a prefeitura. Aí a prefeitura também disse que não é a competência dela. Aí nós ficamos aqui mostrando as três cadeiras aqui, não era um teatro não, tá? É porque tem horas que a gente também não compreende de quem é a competência, né? E a competência não é sentido de você dizer assim, nó, fulano, parabéns, você fez um trabalho, você é competente. A competência não é nesse sentido não. A competência é de jurisdição a quem compete a responsabilidade administrativa para o feito. Porque eu não sei se você de casa sabe, ou seja também da equipe aqui, viu meu diretor? Sabia que eu não posso chegar ali e colocar um objeto ali pra tapar aquele buraco? Você sabia que eu não posso fazer isso? Não, eu não posso intervir na via pública. Eu, cidadão, não posso. Porque não é a minha competência fazer isso. Eu posso até ser processado. Porque eu poderia juntar ali um monte de caminhão de pó de pedra, sei lá de quê, que eu não entendo o que é melhor ali, e sair derramando ali. Mas não pode, não pode, olha. É uma via pública que tem uma competência sobre alguém. Então a Eco Rio Minas não assumiu a responsabilidade, mas foi lá e resolveu o problema. E nós estamos aqui pra agradecer, né, bater palma pra quem resolve o problema, né não? É. Aí eu encontro com alguém aborrecido no meio da rua e falo, você não tem que agradecer. Não, apresentador, porque não fizeram mais que obrigação. Então você traz seu currículo, entrega aqui na TV Leste, faz o piloto pra você apresentar o balan geral no meu lugar. Cada qual eu apresento de um jeito. É, o meu jeito é esse. Meu pai me ensinou a ser grato, ser respeitoso com as pessoas, né? E não ser aproveitador de situações. Isso aí meu pai me ensinou. É, o que tem de gaiata aí, né? Hein? Vai lá no meio da tragédia e faz uma bagunça na rede social. Quem te viu, quem te vê, né? É impressionante o ser humano. Ah, obrigado aí Eco Rio Minas. Ô produção, obrigado aí, viu? Retaguarda. O Buqueque Júnior ontem acabou o balan geral. Estão lá, estão lá. Atento, tá atento, nós estamos atentos. Tchau.